A paz de Deus, meus irmãos já vão partindo Leva a saudade dentro do meu coração Estreza e dor no meu peito estou sentindo Mas Jesus Cristo me dará consolação Se nesta terra não podemos encontrar Encontraremos a ciência celestial Se nesta terra não podemos encontrar Encontraremos a ciência celestial A paz de Deus, dizem amém Só não responde a quem a essa paz não tem Amém! A paz de Deus, dizem amém Só não responde a quem a essa paz não tem Amém! Campinas temos que nos preparar Porque assim é a vontade do Senhor Um batido, um alívio pra curar A paz de Deus, dizem amém Nova Fiburgo, temos que nos preparar Porque assim é a vontade do Senhor Um povo aqui, outro ali, outra com ar É nessa paz e esse amor no coração A paz de Deus, dizem amém Só não responde a quem a essa paz não tem Amém! A paz de Deus, dizem amém Só não responde a quem a essa paz não tem Amém!